Música Lembrando o convidinho em caia Pai negas porque é faia Não manda mim, não vai ser saia Não manda mim, não vai ser saia Cabiboy de um beat fresh vou de canada Cani dal um treb charbel de panama Sandy Prado me tem inca de mi Cadillac Comparsando o free cash se te dai a laca Pela e acaba tendo-ma na masa Me trago bem de show em faca satanas Viborou de maniseu a mi de madruga Minuta em hora pa mi ieg a casa Me conheço de mi sala Cabiboy de um bate marihuana Cato dia não se deriva em festa Tere de momentos que da troste process Volte um bate canadias Eu sou de frio, mas can't se show love Sem de bem explicá-me que que trep Men que ele tem me Cadillac para bulevar Ele cerca tarabiana, não que miro nega ari Porra mita de pe dengue em que me sali Mardo gata placa se ta sali, não é mami Falta-me que eu aborib um treco em tu cuvali Me lenta fastidã me stabda peligroso E tin sullev na comparele-me cu boso Atriba aiz mine de coi timbo pa coso Mi meia ambrtoch mi aste coi goloso Cabiboy de um mit fresh foi de canada Canigal um treb jarve ali panama Sandy Prado me tem inca de mi Cadillac Comparsando o free cash se te dai a laca Pela e acaba tendo-ma na masa Me trago bem de show em faca satanas E bora o demaneceu a mina é madrugá Minuto e um hora pa mi ega casa